A fábrica tem capacidade para produzir 86 mil veículos por ano e com a expansão do parque industrial, o número de veículos fabricados em Anápolis chegará a 100 mil unidades anualmente. A produção industrial de Goiás cresceu 2,5% esse ano, liderando o país. 3,4% se contarmos 12 meses e 5,3% em comparação setembro com setembro, segundo o IBGE. Somos o terceiro em geração de empregos em números absolutos. Isso mostra que a organização do Estado e também as políticas públicas feitas têm gerado bons protocolos, bons eventos como esse e bons anúncios. Anápolis vai se transformar num parque industrial automobilístico. E é esse o nosso sonho. É além da Caoa, todas as empresas que aqui são fornecedoras também venham para a nossa cidade de Anápolis, já que nós temos um potencial de crescimento ímpar e uma logística diferenciada de outros estados. Segundo o Grupo Empresarial, esse investimento só foi possível por causa dos incentivos fiscais oferecidos pelo Estado. A previsão é gerar nos próximos cinco anos cerca de 2 mil empregos diretos e 25 mil indiretos. Esse esforço que o governador fez, juntar muito com o presidente da República, o prefeito de Anápolis, foi essencial para podermos manter aqui a nossa operação, investirmos mais e gerarmos mais empregos na região e no Estado de Goiás. Então, vamos lá.